As vezes eu fico impaciente, eu grito e não tenho valor Digo alguma coisa que não sente o que não tem, o que vem, o que sair, o que dá no coração Na mesma época consciência de falar o que dói em mim essa consciência E falar o que quer dizer As vezes eu fico até triste, vou pensar que não resiste o amor que a gente imagina A humanidade cruel, eles lhe entregam sempre o véu Por mais que você faça Você é a pessoa mais ruim do mundo Por mais que você faça Você é a pessoa mais ruim do mundo Vamos consertar essa porcaria Vamos dizer realmente um bom dia Boa tarde, boa noite, com toda alegria Não deixe raiva, ódio, rancor, te dominar Não, nunca mais Não deixe o ódio, rancor, te dominar Tudo é bom com as pessoas boas, depende de quem vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.